Fala, galera! Salve, salve! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O Catarzinho aqui, bora de dicas para a Champions League aí no Rede Pitaco. Dois jogões de bola aí pra gente estar analisando. Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final. Se você gostar do nosso conteúdo, deixa o seu like aí e se inscreve pra mais dicas. Tamo junto, bora lá! Então é isso, bora lá falar desses dois jogos aí. Lembrando que os dois jogos são simultaneamente às 17 horas. Então pega essas dicas aqui, corre lá, vai lá montar os seus times porque o mercado do Rede Pitaco para a Champions League fecha às 16h59. Lembrando que já tem vídeo de dicas aí para a Premier League também. É só clicar no cardzinho aqui em cima ou então clicar no nosso canal. Vai lá assistir porque tem várias dicas aí pra vários campeonatos no Rede Pitaco. Não só isso, né? Um conteúdo de qualidade aí pra vocês com dicas para o Cartola, para o Rede Pitaco, né? Dicas extras ali sobre ligas, né? Tem uma playlist completa ensinando como jogar ali os Fantasy Games. É isso, galera, ó. E muito mais, tá bom? Por isso que é muito importante você se inscrever e ajudar a gente aqui bastante. Primeiro jogo aqui a gente tem Napoli contra Eintracht Frankfurt, né? Da Alemanha. Aqui o Napoli é muito favorito pra esse jogo, né? Jogando em casa. O time 18 pontos à frente lá no Campeonato Italiano em relação ao segundo colocado, que é a Inter, meu parceiro. Então, o Napoli esse ano está voando. O time tá muito bom. O Kivarakstélia, Vitor Ozymane, né? Vários outros jogadores ali têm ido muito bem. O time realmente é candidato aí a passar a próxima fase. Principalmente porque venceu o primeiro jogo fora de casa. E o time do Eintracht Frankfurt não tem o Colomboane que foi expulso no primeiro jogo. Tá certo? Mas tem a volta do Borré ali. Um ótimo atacante também. Que pode ser um diferencial. Mas eu vejo aqui muito favoritismo pro Napoli jogando dentro de casa. Próximo jogo ali a gente tem Real Madrid contra o Liverpool. E você já me fala aqui embaixo, digita aqui nos comentários. Será que o Liverpool é capaz de reverter essa situação? Vocês viram que o Liverpool conseguiu aplicar a goleada histórica lá no Manchester United. Ou seja, rei dos clássicos lá na Inglaterra na Premier League. Só que o seguinte, meu parceiro. Faz 7x0 no Manchester United e consegue perder pro Bane Malt na rodada seguinte por 1x0. Ou seja, o último colocado da competição. Então não dá pra confiar muito nesse Liverpool. É um time que oscila bastante, né? Um time que vacila muito. Mas tem ótimas peças ali que podem ser decisivas sim, né? Salah H, tem o Darwin Nunes, tem outros jogadores ali. Não tem um bom meio de campo. Apesar disso, é um time que pode sim surpreender. Já o Real Madrid, né? Tem a volta aí do Benzema. Benzema que andou aí se machucando. Não sei se vai estar 100% pra esse jogo. Mas tem ali Vinícius Júnior, Modric, Toni Kroos, Rodrigo. Várias outras peças ali que podem desequilibrar. Assim como desequilibraram lá no primeiro jogo. 5x2 aí a vantagem do Real Madrid. É enorme. O bicho papão da Champions League. E ali, meu parceiro. Vocês viram ontem, né? Que o City aplicou uma sonora goleada pra cima do Leipzig, né? 5 gols do Haaland. O homem é muito brabo. E outro time italiano aqui avançou com mais um 0x0, né? Porto contra a Inter. 0x0 ali. E o time se classificou. E passa aí as quartas de finais. Assim como o seu compatriota Milan, que empatou também lá contra o Tottenham. E avançou as quartas de finais. Dito isso, bora lá montar os nossos times. Sem mais enrolação aqui. Sem mais delongas. Mas antes, é claro, eu queria te apresentar aqui o nosso plano de sócio. Dicas extras exclusivas. Times prontos. Times tiro curto aí pra várias salas no Rei do Pitaco. Times dobronada, né? Análise estatística. Áudio análise. Probabilidades. Informações sobre quem bate pênalti. Quem é o cara da bola parada. Tem tudo isso aí no nosso plano de sócio. Clica agora no primeiro link da descrição. Adquira aí o mensal pra você testar e ficar um mês aí. Se gostar, renova ou não. E ali o nosso plano anual de R$89,90 que tem dicas para o Cartola também. Lives exclusivas aí. Muito mais. Menos de R$10,00 por mês. Você paga apenas uma vez no ano. Vai ficar de março até dezembro. É muita vantagem. Então aproveita essa promoção aí que é por tempo de pintado, tá bom? Clica agora no primeiro link da descrição. Dá pra dividir o anual em três vezes no cartão. Dá pra pagar no Pix também. Tamo junto. Show de bola. Fechou. Vamos lá. Então já estamos aqui no nosso aplicativo do Epitaco. Liga Valente 100 mil. Liga da Champions League aí. Tá bom? Dois jogos. Lembrando que já tem dicas aí pra Premier League. É só clicar no cardzinho aqui em cima, tá? Que você vai encontrar aqui em cima. Ou então clica no nosso canal aí que você vai ter acesso a todos os vídeos. E vai conhecer aí muitas dicas pra vários campeonatos. Bora aí. Vamos lá de Champions. É só clicar aqui, né? Meu Deus do céu. Cara, a Napoli, velho. Não tem como. A Napoli jogando em casa é muito forte. Ainda mais contra esse time aí que tá limitado, né? O time do Frankfurt. Não tô dizendo aqui que o Frankfurt não possa surpreender a Napoli ali. Porque a Napoli já foi surpreendida, inclusive, lá na Série A-Team, né? Há duas rodadas atrás aí. A equipe foi surpreendida pela Lazio. Perdeu dentro de casa aí, né? A equipe só tem duas derrotas no campeonato inteiro aí. Ou seja, no campeonato italiano. Perdeu uma pra Inter e outra pra Lazio. E essa derrota pra Lazio foi há duas rodadas atrás aí. Dentro de casa por 1x0, né? A equipe da Lazio soube se portar muito bem. Segurou o ímpeto ali da Napoli. E conseguiu num gol ali no contra-ataque fazer esse gol e vencer. Aqui a mesma coisa. Ou seja, não tô dizendo aqui que o Napoli não vai segurar o SG. Mas pode tomar gol. Até porque o Frankfurt tem que ir atrás do resultado. Mas também ali pode acabar deixando espaços. Isso é uma ótima, né? Pra um time muito perigoso como é o da Napoli. Fechamos assim. Vamos tirar aqui os filtros, né? Fechamos nossa defesa. Aliás, Modric, cara. Modric é aquele cara que pode ser decisivo aí no jogo. Pode decidir um jogo a qualquer momento. Mas não é um cara que vai te entregar média básica. Ele tem que se envolver nos gols ali da equipe ou nas assistências. Ele pode ter o pênalti também. Já andou errando pênalti aí, né? Um tempo desse pra trás aí. O Tony Kroos é o cara das bolas paradas. É o cara que cobra os escanteios ali. Algumas faltas. Pode também entregar assistência. Porque quem cruza bolas na área, né? Alça bolas ali na área. Pode encontrar a cabeça de alguém ali, né? Alguém cabecear pro gol. E aí é assistência. Zielinski, o craque desse time no meio de campo. No entanto, nas últimas rodadas vem muito mal ali. Chalmini pensando em média básica. Desarmes muito constante. Muito mesmo. Nesse jogo deve ser exigidíssimo, né? Então, ó. Enquanto você vai pensar ali num cara pra fazer gol. Eu posso pensar aqui no volante que possa pontuar bem. Simples. Henderson a mesma coisa. Só que o Henderson tem liberdade ofensiva. Ele pode avançar. Gotts. Meu Deus, esquece, mano. Gotts não dá, mano. E o Valverde. Valverde mito. Já vou colocar. Desde camada. O japoneizinho ali, cara. Ele é muito bom. Ele entrega média básica. Ele participa. Ele é super participativo. Ele é ofensivo. Ele joga mais lá na frente. Apesar de ser um meia. Joga praticamente ali como um ponta. Mas o seguinte, cara. É um jogo difícil pra ele. Eu acho que pode pintar aí. Ele criar alguma coisa. Só que aí vai contra o nosso SG ali. E não vale a pena, né? Bacedite, cara. Eu acho que vai ter baixa minutagem. O Bacedite. Mas é um cara que pode entregar média básica. Ele pode substituir. Ele pode sair no segundo tempo pra entrada do Elliot. Então você pode até fazer um antinegativo ali com o Elliot. Lobotica. Olha a constância do Lobotica em desarmes, cara. Primeiro cara de contenção ali. Primeiro volante do time. O cara mais atrás. Não tem subida. Não tem chegadas. Ou seja, não chega lá à frente com constância. Um cara que mais, por exemplo, tem uma bola parada. Aí ele pode subir um pouquinho mais. Mas aqui, cara. Constância em desarmes. Quer quatro pontos. É com ele. Angsai. Esse tem liberdade ofensiva. Pode chegar à frente. Mas precisa se envolver. Quando eu falo precisa se envolver, precisa fazer gol ou dar assistência. Senão não vai pontuar. É um cara que não é constante pontuação. E aí a galera só coloca jogador que possa fazer gol ou dar assistência. Não. Você tem que colocar jogador que possa desarmar, que possa interceptar, que possa sofrer falta, que possa finalizar. Jogadores que são completos ali. Pode ser que numa rodada que tenha menos gol, quem se destaque são os jogadores que roubam bolas. Jogadores que sofrem faltas, que são participativos ali no combate das jogadas também. Esses volantes. Sou. Volante também. Pode entregar média básica, mas bem abaixo. Knauf. Esse sim é um volante mais de combate. Aliás, deve jogar até na lateral. Então ficar esperto. Cara, o que eu vou fazer, mano? Eu vou meter o louco aqui, ó. Ascensio. O Ascensio é uma boa chuta-chuta, cara. O Ascensio, ele é um chuta-chuta. Ele é um cara ali que finaliza bastante. Um cara de segundo tempo. Mas tem o Heliot também aqui, né? Que pode ser uma boa ali pro segundo tempo. Pra utilizar no antinegativo. Mas como o jogo é em casa, eu acho que ele pode entrar. Então eu vou de Ascensio aqui no banco. Fechamos ali com o Valverde. E aí, ó. O que eu vou fazer, hein? Camada, né? Camada só que vai contra o nosso SG. Não vale a pena. Acabou, dizia Linsk no banco. E aqui, ó. Olha só. Eu vou fechar de... Vou fechar de Bacedite, tá? Vou fazer essa loucura aqui. Vou colocar o Bacedite. É um risco muito grande, tá? O Bacedite. Que não é um cara ali constante, né? É um cara bem complicado mesmo. E aqui, meu parceiro, você vai passar mal. Ah, eu coloco o Kivaraxtelia e o Ozyman. Tem tudo pra mitar. Mas aí eu não coloco. Por exemplo, Vinícius Júnior, Benzema, Darwin Nunes, Gakipo. Cara, só jogador bom. E aí? Como é que faz? Como é que fecha essa conta? Vai ter que montar várias defesas ali com o SG da Napoli e colocando os atacantes e mesclando. Cara, vamos lá. Jogando em casa. Vinícius Júnior gosta desse jogo grande. Vou com ele. Cara, o Ozyman é centravante nato, né? O farejador de gol. Só que o Kivaraxtelia é o cara mais participativo. É o cara que vai criar jogadas ali também. Vai dar um passe. Vai quebrar uma linha. Chega muito à frente. Tem o pênalti. Aí tá complicado, hein? Eu vou tentar me diferenciar. Mas em outro atacante. Não no Ozyman. Não tem como, cara. O Darwin Nunes é um cara inconstante. Mas é um cara que tem média básica. Se participar em gols, fica top. Salah não tem sorte contra o Real Madrid, né? Salah não tem sorte contra o Real Madrid, cara. Não tem sorte, mano. Mano, eu vou de Kivara. Vou de Kivara ali. Vou botar o Vinícius Júnior. E vou estar colocando aqui. Vou colocar o Darwin Nunes no banco. Cara, é isso. Mano, não tem muito o que fazer não, velho. Você pode montar outros SG's ali colocando outros atacantes. Fechamos assim. Pode ser que hoje seja o dia do Salah, hein, tá? Não vai deixar de colocar o Salah só porque eu falei isso. Você tem que montar outro SG. O que você tem que fazer? Tem que ir lá e montar outro SG. Deixa eu sair aqui, ó. Vem aqui, por exemplo. Pega uma liga de assistência aqui. Ou econômica que seja, mano. Pô, os caras têm medo, velho. Oxi, o que é isso? Eu entrei na liga errada. Pera aí. Liga de assistência da Champions. Vamos clicar aqui, ó. Liga de assistência da Champions. Vamos pegar aqui Rapidola, ó. A gente montar Rapidola, por exemplo, ó. Vai, tá indo pro lugar errado. Esse pitaco tá bugado. Coloquei na conferência o cavalo. É aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, Rapidola. Erros de gravações aí, mas é isso aí. Vem de Nápoles de novo, ó. Vem, fecha, fecha. Pá, pum. Pá, pá. Rapidamente, ó. Fechou, pá. Coloca sempre um negativo. Olha aqui, eu tô fazendo rápido, tá, galera? Eu não tô nem escolhendo, tô nem olhando ali qual jogador que possa realmente ficar no banco. E aqui, ó. O que eu faria, mano? Eu ia meter o louco, ó. Ó. Vou de Modris, por exemplo. Vou de Valverde. E aqui nesse, eu colocaria ali, sei lá, o Lobótica, por exemplo. Tô dando exemplo, hein. E aqui, ó. Lá na frente. Cara. Salah. O cara em Benzema. E. Deixa eu ver. Gakpo. Darwin Nunes. Seria um bom nome. Um bom time também. E aí, variando, mano. Não tem jeito. Tem que variar ali. Não tem jeito, mano. Tem que colocar os jogadores. Não tem jeito, cara. Deixa eu colocar aqui o Tchau Meni aqui, ó. Que eu acho que é uma boa. Sei lá. Vou colocar uma guiça. E ir variando, mano. E ir salvando ali. E ir fazendo times. É, e entra aí em várias econômicas, por exemplo, também. É isso, galera. Tamo junto aí, ó. Deixa o seu like se você gostou do nosso conteúdo. Se inscreve pra mais dicas. Valeu. Falou. Até mais.